E hoje aqui no canal tem pizza low carb, essa aqui foi feita com couve flor, se você quiser pode fazer também ela de brócolis, quer saber como é que faz? Vem pro canal, vem ver a receita! Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi da Cozinha, eu sou o Marco Mota e hoje é dia de pizza! Vamos fazer uma pizza low carb, fácil, fácil, super tranquilinha, deliciosa, e pra você que tem aquela restrição a carboidratos, essa aqui é a pizza perfeita, tá legal? E vamos dar umas dicas que você ainda pode também, se quiser, dar uma diminuída também na quantidade de calorias, também pode dar uma diminuída também na lactose, a gente vai conversar durante o vídeo, tá? Ela pode ser feita de berin de aloe, ela pode ser feita de couve flor ou de brócolis, tá legal? Então, vamos fazer o seguinte, pra gente já começar e começar já direto no estilo do Auto Estrada, dá uma olhadinha aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho? Se tiver esse botão vermelho e você ainda não tá inscrito no canal, pô, isso tá nada gente, é grátis, facinho, vai lá, clica nesse botão, se inscreve no canal e você vai começar a receber as receitas do Wi-Fi da Cozinha, fácil, 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 incrível. Se você puder dar o like, aí o YouTube vai falar, tem gente gostando dessa massa low carb, eu vou indicar pra mais pessoas, tá legal? Ah, pega um linkzinho, compartilha aqui no grupo do WhatsApp mesmo, seu amigo que tá no regiminho, tá legal? Bora lá então ver o que a gente precisa pra fazer essa pizzinha fácil. Então vamos lá minha gente, o que é que a gente precisa pra nossa massinha hoje? Eu tô usando aqui a cove flor, como eu falei pra vocês, sal, orégano, um ovo, aqui é pátrica defumada, pimentinha aqui calabresa, manjericão, azeite, mussarela e queijo parmesão. Só umas coisas rapidinhas. Esses temperos aqui ó, com exceção do sal, orégano, pimenta, pátrica defumada, se você quiser colocar, você coloca, tá? Eu tô fazendo o que? Tô colocando pra dar um sabor na massa. Você tá fazendo o regime? Gente, tem que deixar a comida gostosa, né? Então eu tô colocando isso pra dar um saborzinho. Se você é intolerante à lactose, se liga que tem bastante queijo já, que é lact-free, quer dizer, que não tem lactose, tá? E também tem queijo light, então se você quiser colocar um queijo light ou sem lactose, pode trocar a mussarela por esse tipo de queijo e pode trocar também o parmesão, tá legal? Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar aqui embaixo. Eu vou deixar pra você todos os ingredientes e as quantidades. Você vai lá, copia, cola e salva no seu diretor de texto e a hora que você resolver fazer essa pizza, meu querido, vai tá tudo a mão, vai tá fácil, tá legal? Então bora lá começar a fazer a nossa pizza, louca! Vamos começar preparando a nossa couve-flor, tá? O processo é o mesmo pra couve-flor, tampa pro brócolis também. Eu peguei essa couve-flor e o que eu já fiz com essa couve-flor aqui? Tirei as folhinhas e deixei ela dois minutos no micro-ondas, pra ela dar uma amolecida, pra ficar mais fácil da gente processar ela, tá? E aqui, ó, eu vou vir aqui e vou começar a cortar, a preparar essa couve-flor, tá bom? Ó, a gente vai usar inclusive o caule dela, não se preocupa não, tá bom? Então eu vou cortar tudo aqui, na hora que já estiver tudo cortadinho, eu volto com vocês pra gente prosseguir nessa receita. Depois que eu cortei toda a minha couve-flor ou o brócolis, eu peguei aqui o meu processador, se você não tiver um processador, pode usar o liquidificador também, tá? Eu esqueci até de falar um pouquinho sobre a couve-flor, a couve-flor ela é bem rica, deixa eu colocar aqui, ela é bem rica em cálcio, bem rica em vitamina C, tem muita fibra, gente, ó, dá aquela legal, aquela ajudada boa no seu regime, tá? Deixa eu começar batendo aqui, que a gente vai ver como é que vai ficar isso aqui, tá bom? Já bati toda aqui a minha couve-flor, eu vou acrescentar aqui um ovo nessa mistura, nessa mistura não, a couve-flor, vou colocar os temperos, então eu tô colocando aqui a páprica, a minha pimentinha, é, orégano, vou colocar sal, se você quiser colocar sal rosa do Himalaia, pode colocar também que vai dar certo, tá? Esse sal aqui é o sal normal mesmo, sal de cozinha. Coloquei tudo aqui e agora a gente vai misturar mais uma vez isso aqui, isso aqui tudo, tá legal? Misturei aqui com os temperos e agora eu vou colocar aqui o queijo ralado, tá? O queijo ralado é o cara que vai fazer isso aqui, dá aquela raliga, né? Fazer dar um ponto de massa melhor pra gente poder trabalhar. Então eu vou colocar tudo aqui e vou misturar, não, vou misturar tudo aqui. A nossa massa tá prontinha aqui, ó, dá uma olhadinha que coisa bonitinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar essa massa toda aqui pra, pra minha forma aqui. Essa minha forma aqui, eu acho que eu não falei, mas ela tá untada, tá com azeite. E agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou espalhar a minha massa por toda a superfície dessa forma aqui. Vamos ajeitar ela aqui em cima. Espalhei toda a massa aqui em cima e aí a espessura da pizza é você que vai dar, tá? Se você gostar de um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, fica à vontade pra deixar. Essa aqui é a massa da pizza e como toda massa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma pré-assada nela, tá? Porque um forno convencional de cozinha não é aquele forno de pizza normal. Então eu já deixei meu forno pré-aquecendo lá, 180 graus. Eu vou levar essa pizza a esse forno, mais ou menos aí uns 15, 20 minutos. Vai acompanhando até ela ficar num ponto bacana de massa. Por quê? Porque cada forno é um forno, tá legal? Aí a hora que estiver pronto, eu volto pra gente fazer o nosso recheio aqui, a nossa cobertura. 20 minutinhos de forno. Agora eu vou pegar aqui, ó, a minha mussarela e vou colocar em cima. Porque eu vou fazer uma pizza com a mussarelazinha, né? Você usa aí o sabor que você quiser. Quer usar o presunto e queijo, camarão catupiry, quer usar o frango também. Gente, aí o sabor você que escolhe. Legal? Deixa eu colocar tudo aqui e a gente já volta pra falar mais. Coloquei toda a mussarela, vou colocar um pouquinho de azeite aqui em cima, gente, ó. Uma coisinha leve. Se você não quer, não precisa colocar. Se você tá na restrição aí de carboidrato e tudo e tal, né? Achar que vai ficar muito pesado, não precisa colocar. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou levar ela ao forno pra derreter o queijo. Aí vai levar cinco minutos, três minutos, depende do seu forno, tá? Voltando a gente volta porque ainda tem que colocar aqui o manjericão. Não esquece. Queijinho todo derretido aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de orégano no queijo, né? Porque eu adoro o orégano. Acho que é um tempero que dá um sabor bem legal. E vamos usar também aquelas, aqueles, aquelas flores de manjericão que eu falei lá no começo, tá? Deixa eu colocar aqui as flores. Aquele azeitinho pra dar a arrematada. E vamos cortar essa massa aqui pra gente ver. Ficou pronta aqui a nossa pizza, né? Dei aquela cortadinha nela aqui. Dá uma olhadinha que coisa bonita que tá essa pizza. E vamos lá, deixa eu só falar umas coisinhas aqui. O que eu faria se eu fosse você, tá? Eu deixei ela um pouquinho mais alta, eu deixaria ela um pouquinho mais fina. Porque ela ficou assim, ela não ficou uma massa de pizza. Ela é bem crocante, bem molinha. Ela fica um pouco mais mole, tá? Ela não fica bem durinha, não. Então talvez se deixar ela um pouquinho mais fina, ela vai ficar legal. E também, deixa... Eu falei que não precisaria, mas se você temperar a massa, vai ficar bem legal. Por isso que ela ficou mais vermelhinha, por causa da páprica. Mas, ó, dá toda a diferença, tá? Eu já expertei um pedaço, pessoal da produção também. Faz a diferença se você temperar, tá? Eu vou ficar por aqui, mas já, já a gente vai se contar numa próxima receita, numa próxima delícia, tá legal? Tchau! Fui!